Fala aí meus amigos investidores de Baby Doge, como vai você nessa manhã maravilhosa de quarta-feira Fire, Baby Doge subindo 4.11% e pode subir muito meus amigos, se o Bitcoin partir para alta, Baby Doge também vai armar um pivô de alta e a gente vai ter aí uma alta muito forte. Vai bater esse papo por aqui, eu sou o Raul Mário, se você gosta desse conteúdo já aproveita, já deixa o like, já torne seu inscrito aqui do canal e vamos para mais um vídeo da Baby Doge. Baby Doge voltou para casa do 0.2989, uma subida de 4.11%, o valor de mercado partiu para 344 milhões de dólares, porém o volume não está alto, o volume continuou caindo, ela pegou fluxo. Aqui no seu Twitter, ela listou uma nova criptomoeda na sua swap, que foi a Ogino, tá pessoal, para quem nunca assistiu o desenho do Ogino, é muito legalzinho, muito engraçado, eu assisti já bastante esse desenho com meu filho. Então a gente tem uma listagem, uma nova listagem da Baby Doge, fora isso nada de novo na criptomoeda, não tem nenhuma informação, nada que eu possa trazer aqui para vocês que seja um algo novo, tá? Aqui no dia 24 de abril, ela soltou que ela está na Trend Highlights Projeto, lá da Bang Bang Gaming, está aqui ó, Bang Gaming Gaming, Baby Doge em primeiro lugar, só perde o pessoal, ninguém ganha dela. E a gente tem aí ela tentando se desenvolver, aqui na Gate.io, todos vocês sabem que o preço é um pouco diferente do CoinMarketCap, está R$ 29, pessoal. Lembra que eu falei com vocês ontem que a gente poderia ter uma alta aí, pode romper esse fundo e ela está trabalhando já para ter essa alta, tá? Para ter esse desenvolvimento, se o Bitcoin continuar subindo assim e vier para testar o topo, pode ser que a gente veja a Baby Doge romper esse topo e bata lá no 48, O alvo da Baby Doge é no 48, no diário, tá? Então a gente tem aí um alvo com 66%, 75% de alvo de alta, tá? Nesse primeiro pivô, que seria esse topo aqui, mais ou menos, perto desse topo. Então teremos aí um teste de topo na região dos 44%, fica muito interessante a Baby Doge para quem quer fazer um Day Trade ou até mesmo um Swing Trade. Mas quando você olha para o semanal da Baby Doge, eu que falei com vocês que esse candle aqui poderia ser um Trap, Se realmente for um Trap, nós já definimos o fundo que foi aqui embaixo e estaremos definindo o topo que foi aqui em cima. Então seria um pivô gigantesco de alta, tá? Para quem quer ver meus vídeos, eu falei sobre isso. E o preço da Baby Doge pode ir lá no 72, o que muda de figura. Quem está comprando aqui, quem teve a oportunidade de recomprar aqui, pode pegar aí essa alta de 161%. Obviamente que se for para romper lá e ganhar um zero, se ela entrar muita volatilidade, muito volume, muita força compradora, Baby Doge pode ir para as alturas, pessoal, e pode ficar imparável. Então vamos ficar de olho aí na Baby Doge, porque a gente pode ter surpresas, uma surpresa boa de alta, tá? Vai depender do comportamento do Bitcoin nos próximos dois dias. Então vou repetir, vai depender do comportamento do Bitcoin nos próximos dois dias. Se ele entrar para dentro do seu canal de alta e continuar subindo, ótimo, nós vamos ter alta na maioria das criptomoedas, meme coins, altcoins. Se ele bater no canal de alta que foi perdido e voltar a cair, vai ficar bem complexo o mercado, que a queda pode ser um pouco maior. E aí a Baby Doge não vai ter esse desenvolvimento de alta. Então muito cuidado aí para os próximos dois, três dias que o mercado vai se definir nos próximos dois, três dias, tá? Essa foi a análise da Baby Doge para o dia de hoje. Uma possível tendência de alta e reversão. Preços vai tentar trabalhar aqui em cima e vai tentar vir testar esse topo do 36. Se você gostou, já aproveita, já deixa um like, torne-se um inscrito aqui do canal. Se você é seu membro aqui do canal também, aproveita, torne-se um membro aqui do canal. Eu agradeço a vocês que assistem meus vídeos todo dia. Aquele abraço. Fui, até a próxima. Fui, até a próxima.